Boa noite, bem-vindos. Começamos mais um programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje é moda inclusiva. O desfile que acontece aqui, uma promoção do curso de design juntamente com uma empresa aqui dos Valles. E vamos ver isso logo após a abertura do programa. Muito bem, começando o nosso programa Centros de hoje. Nosso tema então é moda inclusiva, um projeto que acontece aqui na Univates, juntamente com parceiros de mercado. Já vamos ver detalhes a respeito. Conosco a professora Beatriz Rossi, que é professora do curso de design de moda da Univates. Também a professora Alice Graziella Cardoso Rezende Chaves. Sim. Nome cumprido. Professora do curso de psicologia da Univates. E a Cilda Santos, que é coordenadora do projeto Diversidade na Rua pela empresa Merkur. É isso, né? Muito bem. Bem-vindas, obrigado. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, um pouquinho do conceito básico, né? A questão aí que a gente tem, a moda, o projeto trata de moda inclusiva. Mas mais do que um projeto de moda, acho que vou convidar a professora Alice para nos ajudar, que quer fazer uma introdução. É a questão do conceito de inclusão. Inclusão hoje é uma questão forte, né? É um desafio, mas também é uma vontade, né? Acho que a sociedade hoje está olhando com outros olhos para esse processo das minorias ou das individualidades, num sentido de que elas fazem parte do todo, né? Sim, especialmente no que se diz respeito às pessoas com deficiência, né? Que há algum tempo atrás elas viviam muito enclausuradas. A gente não conseguia ter acesso a essas pessoas. Hoje a gente tem mais, né? A gente consegue ter mais visibilidade, mas ainda assim é um grande desafio, né? Se a gente pensa que nós temos uma tendência a imaginar uma pessoa com deficiência, né? Como alguém assexuado ou que necessariamente só precisa de acessos de rampas para a locomoção, a gente esquece que antes da palavra deficiência vem a palavra pessoa, né? Que como todos nós, né? Temos necessidades, vontades, desejos, né? E se a gente pensa também que se vestir é uma necessidade humana, né? O quanto que isso também faz parte de fazer parte de uma sociedade, de uma cultura, né? De um grupo social. Então, eu acho que essa ideia da moda, né? Explorando esse aspecto da inclusão, ela não é tão supérflua como algumas pessoas podem pensar. Ela é fundamental, né? Eu diria até primordial para que essas pessoas, elas possam também ganhar espaço e visibilidade, né? Certo. Duas ideias importantes que a senhora coloca, assim, que me saltam, é... As pessoas portadoras de necessidade sempre existiram. Hoje elas estão mais visíveis, né? Porque o processo de inclusão traz elas para a rua. E é isso importante. A gente vê que não é uma questão nova. É uma questão que sempre aconteceu, mas que não tinha esse espaço. E é muito importante a gente não dar o básico para essas pessoas. A gente dar o que é de direito de qualquer um. De direito mesmo. Que inclusive é se vestir, né? Poder exercitar alguma coisa que vá para além das suas limitações, né? Exatamente. Porque a realização passa, às vezes, por mais do que só o elementar, né? Exatamente. Se a gente pensa que quando a gente se veste, né? A gente quer se sentir atraente ou bonito ou se sentir bem com o que a gente está vestindo, né? Então, essas pessoas, elas também têm necessidades e até mesmo desejos, né? E pensar que elas podem estar se sentindo estilosas ou até mesmo com a autoestima para cima, né? As mulheres podem se sentir até mais femininas, né? Então, isso também é algo que tem que ser pensado. Não o simples se vestir, né? Sim. Tem pessoas que associam geralmente as pessoas, por exemplo, cadeirante, né? Ah, coloca uma roupa que seja confortável. Mas, às vezes, também tem algo que chame a atenção, que deixe ela mais... Um detalhe, né? Isso, um detalhe que faça a diferença também. Certo. Professora Beatriz, como é que a moda entra nesse conceito de deixar as pessoas mais felizes, inseridas e mais realizadas? Bom, como bem disse a Alice, a questão da moda enquanto inclusão social é muito importante. Porque, além de necessidades, as pessoas têm desejos. E eu acho que vale a pena salientar que essa questão da moda inclusiva passou a se tornar uma coisa pulsante na nossa sociedade. imediatamente depois que se criou, que o governo criou a lei de inclusão social permitindo com que as pessoas portadoras de deficiências pudessem ingressar no mercado de trabalho e tivessem uma participação, né? Através de cotas dentro das empresas. O que é que aconteceu com essas pessoas? Elas tinham uma vida caseira, restrita ao seu lar, ao convívio doméstico. E eu acho que até a gente pode imaginar que essas pessoas deveriam passar boa parte do seu tempo de pijama, com agasalho, com hobby. Uma camisola. Uma camisola. E aí elas se depararam com uma sociedade aberta para elas, um mercado de trabalho, as esperando. E aí elas pensaram, meu Deus, eu preciso me arrumar, eu preciso fazer jus, é essa vaga que eu vou usar, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar bem vestida. E aí começaram a surgir as necessidades. Por quê? Porque a gente não pode pensar só em embelezamento. A gente tem que pensar na questão de atender essas necessidades especiais que eles têm e também a questão do conforto. Então, conforme a necessidade, ela é atendida de acordo com o que essa pessoa necessita, né? Então, isso tudo se tornou, eu uso essa palavra pulsante, porque passou a pulsar essa necessidade na sociedade, da gente incluir essas pessoas socialmente através da roupa. O governo já estava fazendo a sua parte. Nós, enquanto pessoas do mercado, precisávamos fazer a nossa, né? Certo. Meio que uma necessidade, uma consequência desse novo momento e desafio. Exatamente. Ótimo, legal. Acho que está importante a gente perceber isso, que não é uma ação simplesmente para ser bonzinho e nem mesmo porque alguém conquistou esse direito. Mas é uma relação natural do avanço das coisas ou do reposicionamento das coisas. Sim, e claro que os profissionais da área e as pessoas ligadas de alguma forma a esse público ou que tiveram olhos abertos para essa questão, passaram a se focar, desenvolver projetos. Mas é como tu disse, não é só uma questão de ser bonzinho, é uma questão de ser atuante na sociedade. E claro que eu acho que a partir do momento que a gente tem um olhar especial para alguém que tem uma necessidade especial, eu acho que a gente está fazendo alguma coisa além do que a maioria faz. Que daí a gente entra na questão de trabalhar com propósito. Ou seja, eu tenho que ter algo além do meu foco profissional, do meu foco diário, algo que eu possa, além do trabalho que eu realizo, estar contribuindo com algo mais para o desenvolvimento da sociedade e para o bem-estar das pessoas. Então é por isso que a gente tenta e a gente faz muito para incutir na cabeça desses novos estudantes de moda que fazer moda não é fazer roupa, também é, mas está muito além disso. Claro, é um detalhe só. É um detalhe. É quase minimalizar a função, não é? Exatamente. Ok. Ouvi um pouquinho da Silda também, a Silda Santos. Silda, por que a Merkur se engaja nessa ideia? Qual é a forma ou o propósito dessa junção de empresa privada com esse movimento social? Acho que é importante contar como que começa a diversidade na rua, que é o projeto que hoje... A gente está junto pensando essa possibilidade do desfile, né? A Merkur é uma indústria que vai completar 93 anos e desde 2009 a gente busca ressignificar algumas coisas dentro da empresa. E duas inquietações muito fortes, que eram a gente deixar de fazer produto para as pessoas e passar a fazer com as pessoas. E a outra questão era como é que a gente deixava de gerar tanta demanda na sociedade para atender necessidades que existiam na vida das pessoas. Então, com essas duas inquietações, a gente passa a estar mais com as pessoas e a dialogar com elas. E de uma roda de conversa com professores, a gente pergunta como é que uma indústria, que nem a Merkur, poderia contribuir para a educação. E os professores nos trazem várias questões e uma delas é pensando em materiais para pessoas com deficiência. Porque a maioria dos materiais que existiam, no caso para as pessoas acessarem o aprendizado, era voltado mais para pessoas que de uma certa forma normais ou padrão, né? E não tanto para pessoas que tinham algumas dificuldades específicas. Então, a partir daí, a gente se aproxima, né? A gente começa muito regional, muito na cidade de Santa Cruz e na região aqui, se aproxima das escolas e começa a dialogar com as professoras a respeito disso. E daí a gente começa a descobrir muitas coisas e a estar com essas pessoas, né? E ao estar com elas, a gente vem vivendo momentos de troca, rodas de conversa, visitas a escolas. Hoje a gente já faz até oficinas de cocriação de tecnologia assistiva, junto com grupos multidisciplinares. E num desses momentos, que foi lá em Santa Cruz, no nosso laboratório de inovação social, a gente fez uma roda de conversa sobre a deficiência física e beleza. E nessa roda de conversa, teve uma pessoa muito querida por nós, que é a Carlena Weber, né? Que ela é uma tetraplégica e ela gosta muito do fato de estar bela, de se arrumar. E ela conta algumas dificuldades que ela teve, né? No início, né? E daí a gente passa, então, lá, nessa roda de conversa, tiveram vários momentos de troca e tinham muitas pessoas aqui da região, da Secretaria de Educação, na época aqui de Lajeado, de Estrela também. E veio uma provocação das pessoas. Ah, e a gente podia pensar, né, diante desse tema, num desfile de moda inclusivo. E a gente logo, quando surge, né, essa questão, a gente logo lembrou da Univats, a gente já tinha alguns contatos com o pessoal do design, principalmente. Por quê? Porque nessa caminhada de estar com as pessoas, a gente ouviu muito assim, ó, que os materiais para as pessoas com deficiência, eles tinham cara de doença, eram pálidos, né? Não tinham cor, né? E isso fez com que a gente se aproximasse dos cursos de design, né? Que foi uma aproximação que a gente teve aqui na Unisinos, né? Justamente para a gente levar, né, para o curso, para os professores e para os acadêmicos, essa questão de pensar o belo para todos, né? Então, assim, a gente foi super acolhido aqui, né? Então, logo teve a prof. Cláudia, né, que logo acolheu, né? O ano passado a gente fez dentro de uma disciplina específico, né? E daí que a gente começa a construir esse desfile a várias mãos, né? Com muitas pessoas, porque não é só a Mercury e a Univats. A gente tem o envolvimento de muitas pessoas da comunidade, né? Das APAES, da região, da Secretaria de Educação, né? Das próprias associações das pessoas com deficiência, né? A Defil, né? A PADEV, né? Então, um movimento... Existe uma rede, já que se conecta com esse conceito. Uma rede que se conecta com esse conceito da gente pensar junto, né? Perfeito. Feita a nossa introdução, postos os primeiros conceitos aí, Na sequência, vamos falar um pouquinho sobre a ideia do ano passado, como é que se executou, um olhar um pouco mais sobre esse tipo de projeto e aí vamos contar também, depois, o projeto deste ano. Já voltamos após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre moda inclusiva, um projeto que acontece aqui na Univats, em conjunto do curso de Design de Moda, junto com a empresa Merkur, projeto Diversidade na Rua. É isso, né? Professora Alice, nossa convidada aqui, professora Alice Chaves, que é professora do curso de Psicologia, professora Beatriz Rossi, que é do curso de Design de Moda, e a Cilda Santos, que também é coordenadora do projeto Diversidade na Rua, pela empresa Merkur. Professora Alice, um pouquinho do seu olhar sobre o que a Cilda nos comentava, que é, assim, uma articulação de diversas forças que se juntam nesse conceito. O conceito de rede, hoje, é importantíssimo no ataque, no enfrentamento, no reposicionamento desses conceitos, né? Sim, se a gente pensa que a gente vive numa cultura onde a gente valoriza demais a imagem corporal e sempre associa ela a algo padronizado, a um padrão que não corresponde a mais da metade das mulheres, vamos dizer assim, mundial, assim, não só dos homens. Mas a gente foca um pouco mais nas mulheres porque, às vezes, é o corpo que está mais em evidência nas capas de revista, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a gente vive um paradigma de um corpo que não corresponde ao que a gente encontra na realidade, na vida. Então, dar visibilidade através de eventos onde a gente reúne diversos setores, né? Da sociedade, da comunidade onde se vive, né? Que vai desde a associação de bairro, a questão dos dirigentes de lojistas ou de empresas, universidades, eu acho que some esforços para que a gente possa quebrar esse paradigma. A desconstrução, ela só vai poder vir a partir da contaminação de a maior parte da população, né? Então, se a gente fica focado, às vezes, num segmento só, seja da universidade, seja do comércio, a gente perde força. Então, a força e a importância da articulação de rede vem muito nisso, né? Como você vinha contando, falando, essa necessidade que a gente tem de quebrar paradigmas e eu acho que isso só acontece quando a gente dá visibilidade, né? Quando a gente coloca isso exposto, né? Para que gere reflexão, estranhamento, dúvida, incomodação, isso, às vezes, não é tão simples, né? E quando tem mais setores envolvidos, quando a gente consegue articular várias forças, e isso ganha mais empoderamento no sentido dessa quebra, né? Dessa desconstrução de paradigmas. E, propriamente, na área da mídia, na área até do marketing das empresas, dois casos que me vêm à memória agora de como a sociedade era bastante crítica e comentava negativamente o uso da figura da mulher, por exemplo, nas propagandas de cerveja. E, hoje em dia, isso tem migrado para um novo posicionamento. Temos aí uma marca conhecida, a Skol, que está trabalhando hoje a questão da inclusividade, da diferença, né? Sair do quadrado, aquela coisa toda, né? E uma marca também na área um pouco mais feminina, a marca Dove, né? Que trabalha muito hoje o conceito de mulheres reais, né? Não trabalha mais com o icônico, né? Que seria essa minoria buscando ser, ou uma maioria buscando ser igual a uma minoria, mas cada uma buscando a sua beleza individual. Isso é uma tendência que é bem aceita hoje pelo consumidor, né? Exatamente. E eu acho que isso é interessante porque é um modo de disseminação também desses conceitos e dessas concepções, né? Não só marcas como a da cerveja, que tem um público majoritariamente masculino, que compra... Já nem tanto, né? Hoje as mulheres são grandes consumidoras também, não obrigatoriamente só... Mas é uma propaganda feita mais para o público masculino, né? Então, quando isso começa a se reconfigurar, também diz de uma mudança de comportamento que interfere no modo como essa propaganda vai chegar. Até mesmo as marcas de beleza, né? Não só a Dove, mas a própria Boticário. E a Natura também tem trazido esses conceitos menos estigmatizados. Certo. E isso bate na moda. Isso bate no comportamento das pessoas. Mas, propriamente dito, no curso de design, quais são as disciplinas que abordam isso? Temos ainda assim... A senhora falou, moda não é só roupa. Moda não é só luxo, status, né? Como é que isso bate lá dentro do currículo do curso de moda? E como é que o currículo atendeu a esse chamamento de trabalhar o conceito de diversidade? Eu posso... Eu acho que certamente dá para a gente afirmar que dentro do curso de design de moda aqui da Univates, a gente tem trabalhado fora as áreas técnicas, né? Que seriam costura, modelagem. Mas, mesmo assim, os professores estão muito engajados. Eu acho que sempre tem uma forma de abordar essa temática em sala de aula. Mas, mais especificamente, nas disciplinas de gestão que a gente tem trabalhado, a gente tem uma disciplina de gestão, que é a gestão de custos e produtos em moda, mas que a gente vê a gestão como um todo... Mercado também. Como mercado, as oportunidades de mercado também. E a gente aborda essas questões da gestão sustentável com enfoque, principalmente, para a questão da sustentabilidade socioambiental. Então, a gente trabalha muito forte essas questões. E também, em virtude de que, não só a questão de eu trabalhar o socioambiental dentro da moda, mas para que as pessoas se sintam engajadas a fazer algo diferente para ingressar no mercado, não como mais um. A primeira pergunta que eu faço para os alunos quando eles desenvolvem a sua marca e começam a criar a sua coleção, o que você vai fazer de diferente? Porque é que as pessoas vão investir o seu rico dinheirinho no produto que você vai oferecer e não do outro que já está no mercado estabelecido há tanto tempo. Qual é a sua identidade? Então, daí seria, como a Silvia falou antes, a questão de sustentabilidade enquanto gestão estratégica, não só enquanto um propósito. E a gente tem trabalhado isso nas disciplinas de desenvolvimento de coleção, que são em duas edições, na gestão da moda, na pesquisa e interpretação de tendências, porque tendência de moda hoje é a cereja do bolo. A tendência de moda sai dos movimentos da sociedade, sai da cultura da sociedade, sai da rua. E não foi da rua que saiu a proposta da Mercos. Sim, conversando com as pessoas. Não vamos atender demanda. Não vamos criar demanda. Demanda, vamos atender necessidade. Então, conversando com as pessoas, você chegou a essa conclusão. Então, a gente tem trabalhado isso e a gente tem feito várias ações dentro do curso, pequenas, não tão grandes quanto essa do desfile, mas a gente tem parcerias com entidades, com ONGs aqui da cidade, da região, e a gente está desenvolvendo um trabalho bem interessante nesse sentido. Ótimo, legal. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Silvio, um pouquinho sobre a edição do ano passado. O que aconteceu no ano passado? Como é que foi esse primeiro movimento? Bom, o primeiro movimento, então, a gente procura a Univats, e a gente foi super acolhido pelo curso de design, design de moda, para a gente iniciar esse movimento. Mas vocês já vieram com a proposta de fazer um desfile inclusivo? É, a gente veio com... Ou já estava criada a ideia ou... A gente veio com esse desejo, né? Porque a gente diz que hoje, lá na Mercur, a gente não faz mais nada sozinho, né? Porque para nós faz todo um sentido esse movimento cooperativo, digamos, né? Então, quando a gente traz a ideia para a gente pensar juntos, a gente também traz as possibilidades, né? Da APAE aqui de Lajeado, da APAE de Estrela, de Teutônia, de Cruzeiro. Então, a gente tinha vários atores, né? Da sociedade, instituições, que também queriam esse movimento. A Secretaria de Educação daqui, a Secretaria de Educação, de Estrela, né? Então, todas as associações, né? E daí a gente inicia junto esse processo de construção. Ele foi construído. Eu digo que muito mais que o desfile, que ele foi, assim, um momento muito iluminado, assim, né? Muito prazeroso de ser vivido, de ver a alegria das pessoas, né? De ver um sonho, né? Porque até o tema era o sonho, né? Eu acho que foi tudo que a gente aprendeu. Porque a gente aprendeu muita coisa, né? Inclusive, que a gente podia repensar a edição desse ano, né? Isso também foi um aprendizado, né? Que a gente poderia fazer de uma forma, talvez, mais inclusiva, né? Então, eu acho que todo o processo foi muito importante, né? Porque a gente teve o cuidado de tudo que a gente fosse fazer, a gente respeitasse, né? O desejo do outro, né? Digamos, que intenção era essa, né? Que não era simplesmente um desfile, mas sim a gente pensar a respeito do sonho dessas pessoas, né? E eu acho que também possibilitar que as próprias acadêmicas, né? Pensassem e vivessem essa possibilidade, né? Porque a gente teve, assim, uma grande contribuição do curso de fisioterapia também. Certo. Porque a gente fez... Não é só uma área, né? Não, não é só uma área. Isso foi, assim, incrível, né? Tanto da psicologia quanto da fisioterapia, porque a gente fez momentos de escuta, junto com as acadêmicas do design, de escutar o sonho das pessoas, né? Porque, na verdade, a coleção, ela foi criada a partir desse sonho, né? Então, teve um momento, né, das famílias, né? Dos profissionais, digamos, um exemplo, a pai de estrela veio até a clínica aqui da fisioterapia, né? Com o modelo, né? Com o sonho dele, veio com a mãe, né? É dizer, o modelo... Os modelos que desfilaram foram previamente definidos. Essas pessoas foram ouvidas, foi conversado com elas, elas colocavam as suas expectativas, seus sonhos... Seus sonhos. E, a partir daí, os alunos do curso de moda faziam o processo criativo adaptado ao modelo. Isso aí. Então, foi um processo... Que é muito diferente do que normalmente se tem. Sim. O processo criativo sai da cabeça, ou sai de um processo criativo por parte do designer e depois se busca alguém que vá simplesmente servir de cabide para aquele processo. Aqui fez o inverso. Isso que foi... Que é mais ou menos o que a gente vem vivendo no Diversidade. Que a gente fala que a gente não faz para as pessoas, e sim com as pessoas. Então, por isso que eu digo que o desfile, ele foi, assim, aos meus olhos, né? Maravilhoso, né? Mas ele foi o resultado de um processo todo vivido com as pessoas, né? Que é essa vivência que nos trouxe aprendizado, né? Que nos trouxe possibilidades, né? De repensar até o desfile do ano passado para fazer uma edição esse ano, talvez com evoluções, né? Com outras possibilidades, né? Então, eu acho que todo o processo foi bem importante, né? Então, interessante essa tua observação inicial que não foi só o curso de moda, mas também o curso de psicologia que se envolveu nessa aproximação. De fisioterapia. O curso de fisioterapia também, quer dizer, realmente é ir de encontro a essa demanda. Perfeito. Terminamos o segundo bloco, depois vamos falar de... Eu acho que a gente vai ter uma novidadezinha aí para o terceiro bloco, mas também falaremos do projeto desse ano. Já voltamos para você poder acompanhar algumas imagens. Já verão. Terceiro bloco do nosso programa de hoje, estamos falando sobre diversidade, né? O desfile que foi feito aqui na Univates, moda inclusiva, e teremos uma nova edição agora, em 2017. Nós estamos ouvindo o relato das professoras, da Silma, da Silda e da professora Beatriz, que participou no desfile do ano passado, e a TV Univates transmitiu o desfile em 2016. Então, nós vamos mostrar para você algumas cenas. Vamos editar ali algumas cenas para você ter uma ideia de como é que foi esse desfile que aconteceu no ano passado. Para você também poder visualizar o que é que foi aqui relatado. Algumas pequenas cenas para você poder também absorver o que foi a magia daquele encontro. Obrigado. 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 Muito bem. Você viu aí algumas cenas, então, do desfile que aconteceu de moda inclusiva. Vocês estavam lá. Como é que foi esse momento? O que sobrou? Qual foi o sentimento? Qual foi a realização? Desafios? Pode falar. Pode. Antes eu esqueci de comentar a respeito do curso de estética, né? Estética e cosmética. Eu acho que nem tu comentaste dessa magia, né? A magia começou justamente... Eu acho que até a própria questão, assim, de eu estar num teatro, né? Ter um camarim me esperando, né? Com cuidado para mim, né? Foram quantos modelos que estiveram lá? Não tenho bem certeza se foram 18. Eu acho que sim. Acho que foram 18. Eu acho que foram 18. Era um bom número. Era um bom número. Então, assim, ter um camarim me esperando, né? Assim, maquiadoras, né? Fazendo penteado, maquiagem. Então, eu acho, assim, que é viver algo diferente do meu cotidiano, do meu dia a dia, né? Isso traz uma magia, né? E eu acho também importante comentar que antes do desfile, a gente também teve um momento cultural, né? Que as APAES puderam compartilhar, né? O trabalho que elas fazem, né? Artístico, né? Então, isso a gente quer manter para esse ano também, né? Porque é um momento mágico, né? E com presença de público, né? Com presença de público, né? Que nós tínhamos um público bem considerável, né? Foi relativo. Que aí eram convidados, as entidades, a sociedade civil, todo mundo que está, de alguma maneira, ligado ao tema, esteve presente para visualizar esse momento. Professor, do seu ponto de vista, assim, do trabalho técnico da moda ali, do desfile em si, requereu um pouco de cuidado, adaptação, os próprios alunos viverem esse momento, né? Foi uma experiência linda, foi muito humano tudo isso que aconteceu. Porque ali é que realmente a gente foi ver que a necessidade das pessoas não é somente de uma roupa que lhe dê mobilidade. Eles têm necessidade, de como bem disse a Silda, de ver que alguém está se preocupando realmente com eles naquele momento, né? Além da maquiagem, cabelo, a roupa, a luz e som, o teatro da Univates maravilhoso. Então, a maioria deles dizia, meu Deus, eu estou no teatro da Univates, eu vou desfilar no teatro da Univates. Mas também a gente teve as questões emocionais, que foi muito lindo a gente ver. Primeira integração de modelo com o criador, que isso foi muito lindo. E uma outra questão dos medos e das inseguranças, porque assim, ó, para qualquer pessoa que tu for dizer, uma pessoa que nunca desfilou e que tu vai dizer, hoje tu vai pisar numa passarela e tu vai desfilar, a pessoa vai se sentir insegura. Sim. E para quem tem uma necessidade especial, isso aumenta. Porque até pouco estava em casa e agora está exposta, né? Exatamente. Então, está se mostrando aí para a sociedade, né? Então, aumenta porque ela tem algumas limitações, né? Sim. Mas foi tudo muito lindo. A gente aprendeu muito com esse desfile, porque a gente entendeu um pouco mais desse universo, das pessoas que têm essas necessidades especiais e para os nossos alunos também. Eles cresceram enquanto pessoas e cresceram enquanto alunos. E puderam, sim, aplicar o que eles aprendem em sala de aula. Eu sempre digo que quando eles desenvolvem uma coleção em sala de aula, a gente dá a receita do bolo. E daí, quando elas querem fazer alguma coisa diferente, eu disse, opa, é o primeiro bolo que tu está fazendo. Esse tu não pode mudar a receita. Quando tu for para o segundo bolo, aí tu muda. Tu altera o ingrediente, altera a quantidade. E quando elas foram trabalhar com a questão da moda inclusiva, elas sentiram imediatamente a necessidade de alterar a receita do bolo. Mas elas estão preparadas para isso, sabe? Porque o importante é a questão da empatia. Se isso funciona em qualquer setor da sociedade, para a moda principalmente. Mais ainda. Professora Alice, um pouquinho do seu olhar sobre esse desafio, né? Imagina chegar lá, ser convidado, claro, houve uma negociação, né? Imagino que tu tem que ter uma preparação. Mas foram 18 importadores de necessidade que foram icônicos ali naquele momento. Isso é diferente, né? Sim, bastante. Você inicia o programa falando da necessidade, da importância da inclusão e como esse tema é bastante debatido hoje em dia. Mas é um tema necessário para a gente pensar, mas ao mesmo tempo ele nos coloca diante de desafios, né? Então, apesar de ser algo que a gente deseja, a gente incentive, ele também nos coloca diante de situações que a gente vai precisar de recursos e alternativas que a gente habitualmente não estaria, né? E a gente também tem uma ideia de que a pessoa com deficiência, ela também é uma coitadinha ou é uma vítima, né? E aí, quando a gente se depara com situações como a que a Beatriz trouxe agora, a gente pensa, bom, ela tem sim limitações, é inquestionável isso, mas a gente precisa apostar exatamente nas potencialidades, né? E isso desafia todos nós, familiares, a própria pessoa que está ali diante de uma situação que nunca se colocou. O que não elimina que ela tenha, eventualmente, um medo ou um receio por estar vivendo uma situação nova como qualquer um de nós. Exatamente, até como a Beatriz colocou, né? Uma pessoa que nunca pisou numa passarela. Se ela é colocada nessa situação, a gente vai sentir um certo receio e medo, imagine alguém. Então, eu acho que isso é importante para a gente também não romancear demais esse assunto, achando que é tudo muito lindo, que é maravilhoso. Sim, é importantíssimo, mas também a gente precisa pensar nos desafios que a gente se coloque a apostar na potencialidade dessas pessoas, né? Que elas conseguem, a partir do momento que a gente também oferece para elas alguns recursos, né? Seja acionar pessoas que têm um vínculo mais próximo delas, né? Perceber que um familiar consegue lidar melhor com a ansiedade dela naquele momento. Então, e até porque auxiliá-la nesse momento e vê-la conseguindo, também promove, né? Traz um efeito que a gente fala tanto em autoestima, né? Que isso, pura e simplesmente o fato de conseguir, né? Fazer, né? Desfilar, já na radicalidade, ou seja, no fato dela ter feito algo e não a gente dizendo o quanto que ela consegue, né? Então, acho que diz muito de uma aposta, de que essas pessoas, sim, têm limitações, têm dificuldades, mas elas também têm recursos para conseguir vencer esses desafios, as suas dificuldades. E vimos aí as cenas, né? E cada uma delas tem o seu perfil, tem a sua necessidade especial, tem a sua limitação. Então, também não foi um desfile onde cada uma tivesse que buscar a reprodução dos desfiles tradicionais, onde há um modelo, uma forma de se comportar. Cada uma vai acabar desenvolvendo a sua forma de se comportar dentro do seu perfil, da sua necessidade e da sua limitação. Claro. A orientação, inclusive, principal era, sejam vocês mesmas, né? Então, a gente teve vários modelos, cada um com suas necessidades e eu vou dizer para vocês, cada um deles me surpreendeu quando pisou na passarela. Sim. Então, tinha gente que a gente achava que, meu Deus, ia chegar lá na passarela e ia encolher, porque estava demonstrando isso nos camarins, né? Certo. Mas chegou lá e deu show. Então, eu acho que foi um momento de glória, né? Uns minutinhos de fama e que eles curtiram muito e a gente quer demais oferecer isso para eles novamente, né? Quer dizer, a avaliação do primeiro evento do ano passado foi positiva, mas ainda há o que melhorar, há o que mudar, há o que aprofundar. Com certeza. Isso é o que está se buscando para esse evento deste ano. Isso é o que a gente está buscando construir para esse ano. A senhora comentou em off antes que teve mais uma disciplina que participava desse processo, né? Eu acabei esquecendo de falar e é uma disciplina importantíssima que é ministrada pela professora Cláudia Foleto, que é a ergonomia, né? Então, a ergonomia na moda possibilita que o aluno entenda e trabalhe técnicas que possibilitem a confecção de roupas, né? Analisando justamente essa questão ergonômica de quem tem necessidades especiais. Perfeito. Ok. Acho que a gente mais ou menos fez assim o apanhado geral, principalmente com as imagens que a gente teve aí e com a interpretação aqui das colegas que estavam lá. O que é que foi o evento deste ano? Vamos para o próximo bloco. A proposta é a gente evoluir um pouquinho. O que está se pensando? Como é que o projeto está sendo construído hoje dentro do curso? Como é que estão as ações? Os contatos, né? É no mesmo modelo, é no mesmo formato? Como é que estão os trabalhos das alunas? Como é que estão as alunas que fizeram no ano passado, nesse ano? Já estão aportando isso dentro do seu fazer diário? Acho que é importante a gente aí fazer uma costurinha e já ficar o convite. Temos data, provavelmente, né? Gente, nós temos. Então, vamos fazer já o convite para o próximo evento, que certamente a TV Univates também estará acompanhando. Já voltamos para o nosso quarto bloco após o intervalo. Quarto bloco do nosso programa Centro, estamos falando sobre moda inclusiva. Bom, vimos no bloco anterior, então, as imagens. Comentamos um pouquinho sobre o desfile que aconteceu em 2016. Já temos data para o desfile de 2017, que é 23 de agosto, uma quarta-feira, novamente no teatro. Sim. No mesmo ambiente. O que é que está se pensando, para onde vamos? Muda alguma coisa, se reproduz o mesmo modelo, algumas pequenas alterações? O que é que o projeto propõe para esse ano, Silvia? Bom, eu acho que todo o movimento, a gente quer preservar. Essa questão de rede, de colaboração. São as mesmas instituições que vão estar participando e estar aberto para que outras que queiram participar também. É muito bem acolhido também. A questão de fazer um momento com os modelos, com as famílias, isso também vai acontecer. Mas, assim, a gente fica muito feliz de ver o próprio, eu acho, a própria interação, ressignificação do curso de design de modas da Univats. Que quando a gente se propõe a fazer o segundo, vamos fazer a segunda edição, O curso nos surpreende, trazendo uma nova possibilidade. O ano passado foi trabalhado dentro de uma disciplina específica de ergonomia, mas que também tinha nessa disciplina acadêmicas, que às vezes estavam no início do curso. Então, também tinham questões até didáticas, de conhecimento. Então, este ano, a ideia é que faça parte, não só este ano, mas a partir de agora, do próprio TTC. Da apresentação do TTC, talvez a professora Beatriz possa falar um pouquinho mais. Mas acho que isso é bem legal, porque não é pelo fato de que um primeiro evento deu certo, que ele não possa ser replicado e continuado. Porque, na verdade, você busca um ápice e até uma visibilidade, um maior engajamento. Quantas pessoas, eventualmente, estão vendo agora o nosso programa e vão ter curiosidade em poder assistir e, eventualmente, se engajar nessa ideia? Quer dizer, a gente tem que buscar. Às vezes, repetição é boa, às vezes. A gente não precisa estar criando algo novo todo semestre, porque, senão, a gente não dá tempo de absorver e de melhorar aquilo que a gente faz. Não precisamos criar a roda todo semestre. Essa roda deu certo, vamos fazer de novo. O que alterou, então, em termos de colocação do projeto dentro do curso, das disciplinas? Bom, como eu havia dito antes, nós aprendemos muito com esse projeto. Aprendemos com a Merkur, aprendemos com a moda inclusiva como um todo. E aí, uma das coisas principais que a gente percebeu, é como a Silvia falou, é que ficou a cargo dos alunos de uma única disciplina, que é a disciplina de ergonomia. E essa disciplina, ela não contempla muitos pré-requisitos. Então, a gente tinha aluno ali de início de curso, de meio de curso, e a gente sentiu a necessidade de ter alunos mais preparados, embora o desfile tenha sido maravilhoso e as alunas tenham feito um trabalho incrível. Mas a gente pensou que poderia associar essa proposta da moda inclusiva ao TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Então, o que as alunas terão que fazer? Isso a gente já fazia, que elas têm que escrever um artigo no seu TCC e, inspiradas no tema desse artigo, elas têm que desenvolver uma coleção de moda. Isso já é padrão do curso. Isso é padrão. O que foi estabelecido a partir desse semestre? Que elas vão escrever o artigo, inspiradas nesse artigo, vão construir uma coleção de moda, porém, um dos looks tem que ser voltado para a moda inclusiva. Um dos looks. E vejam bem, elas não podem fazer com que se perca a proposta da coleção para incluir esse look inclusivo, né? Então, essa moda inclusiva tem que estar ali dentro do contexto que elas vão trabalhar. É um desafio grande. E isso são as alunas do curso que vão fazer, as que estão se formando, né? Então, a gente tem... Só que não é obrigatório o TCC para todas. Mas a gente teve de nove formandas, cinco era obrigatório o TCC e a gente teve adesão de mais duas, que são sete. Sendo que uma delas, que é a minha orientanda, ela se propôs a fazer uma coleção com o tema inclusão. Para todos os looks dela. Todos os looks dela serão inclusivos e ela vai fazer, ela já está escrevendo o artigo, já começou o processo de desenvolvimento da coleção. Ela vai fazer uma coleção desenvolvida para pessoas que têm baixa estatura. Pessoas que têm baixa estatura com alguma deficiência física ou não. Mas pessoas que são abaixo do padrão da medida. Então, abaixo do padrão se considera toda e qualquer pessoa que esteja 20 centímetros abaixo da média padrão de altura. Seja para o feminino ou para o masculino, né? Então, isso dá em torno de 1,40m para menos, né? Para menos de 1,40m. O que tem de novo nisso tudo? É fantástico que todos os nossos alunos façam o seu TCC pensando na moda inclusiva. que nada mais é do que uma moda com propósito maior. Então, dentro da moda com propósito que a gente tanto tenta incutir na cabeça dos nossos alunos, trabalhar essas questões socioambientais dentro dessa moda com propósito, a moda inclusive é uma delas, né? E em específico no caso da Heloísa, que é essa minha aluna que vai fazer a coleção toda para pessoas de baixa estatura, eu tive uma experiência grande com ela, porque eu tenho acompanhado de perto porque foi um desafio muito grande, porque é muito difícil. Além dela ter que escrever esse artigo, ela tem que fazer todo um estudo sobre esse público, que se fosse um público padrão, ela não teria esse trabalho. Tem que começar do zero essa pesquisa. Uma outra questão. Todas as alunas vão fazer o seu casting de modelos. Elas vão escolher, vão até numa agência ou vão escolher alunas do curso. Ela precisa de cinco pessoas de baixa estatura. Duas nós já temos, quer dizer, nós já fechamos o nosso casting, já temos as cinco, graças a Deus. Duas são funcionárias da Univates, uma trabalha no NTI, que é a Gabriela, e a outra é a Daiane, que trabalha na biblioteca. E todas aderiram muito bem, mas a gente precisa conversar muito e a gente precisa deixar claro para as pessoas que nós precisamos delas. Se elas não embarcarem no projeto conosco, ele não sai. Então, é a primeira forma que a gente encontra de mostrar o quanto elas são importantes. E o que a Heloísa quer com esse trabalho é justamente quebrar esse paradigma. Por quê? A beleza está diretamente ligada à proporcionalidade, né? Então, onde existe proporção, teoricamente existe beleza. E a gente quer mostrar que onde há desproporção, pode existir muita beleza, sim. Também. Certo. Ótimo, excelente. Belíssima proposta. Professora Alice, olhar para o diferente e encontrar a identidade do diferente, e não buscar a complementariedade do diferente com o normal, com o padrão, né? Isso. E não necessariamente a identidade, mas a singularidade, né? A palavra identidade já diz uma coisa do idêntico, do que é igual. Claro, existe sim uma certa regularidade. Mas talvez seja encontrar a singularidade daquele diferente, né? Que eu acho que isso que está mais na aposta desse tipo de evento, né? Certo. Que a gente possa encontrar aquilo que é diferente, mas é singular, é genuíno também, né? Talvez tenha a ver com essa questão da desproporcionalidade, né? Aquilo que geralmente não tem uma certa, como é que a gente costuma falar? Simetria. Hoje a legislação já estabelece algumas, não algumas vantagens, mas uma busca por oportunidades, né? Mas não pode ser só uma questão de legislação, né? Tem que ser uma questão de direito e de naturalidade dentro da sociedade, né? Perfeitamente. Assim, quando a gente pensa que existe uma lei, a gente não pode se dar por satisfeito, porque a própria, simplesmente a existência da lei não vai fazer com que as coisas mudem, né? Com que a diferença, ela existe, coexista, né? Que a gente aceite e lide com ela de uma maneira também ética, né? Eu acho que eventos como esse, isso que a Beatriz trazia, né? Colocar o aluno, né? Que ainda está em formação profissional, diante de situações, submetê-lo a situações de aprendizagem, onde ele se sente desafiado, com situações que muito provavelmente ele vai encontrar no mercado de trabalho, né? E que, de uma certa forma, também provoque e instigue ele a modificar esse olhar, né? A produzir um olhar diferenciado para as coisas que estão ao seu redor, né? Então, traz uma concepção não só de um profissional mais bem preparado, né? Para o mercado de trabalho, mas também como alguém que vai fazer uma diferença que a gente tanto fala e tanto incentiva que haja, que a gente não considere simplesmente a imposição da lei como suficiente para que isso aconteça, né? Mas colocá-los, né? Diante desse tipo de situação de aprendizagem, ele é muito mais benéfico e efetivo do que qualquer outra ação. Então, ações dessa natureza, eu acho que são bastante, né? Mais do que várias das ações. São fundamentais. São efetivas, né? São efetivas. Se eu dar um pouquinho, a Mercur, através desse projeto, então, o Diversidade na Rua, imagino que esse seja um braço, seja uma ação. Outras, tem outras coisas com outras instituições, tem outros olhares, ou o foco principal está nesse projeto mesmo? Como é que está assim? Não, a gente tem, na verdade, são vários. Esse aqui é uma das ações, né? Acho que a essência de tudo é que todas as ações que a gente faz, a gente tenta buscar esse movimento em rede, né? De fazer junto, né? De estar junto com as pessoas, né? Então, a gente... Hoje, a gente faz muita oficina de cocriação de tecnologia assistiva, como a gente faz oficina de experimentação de tecnologia assistiva também, né? Então, hoje, um dos projetos que a gente trabalha é em cima de facilitadores de atividades de vida diária, né? Como é que a gente facilita a vida diária de pessoas com deficiência ou com baixa mobilidade, né? Para suas atividades do dia a dia, né? Um exemplo, como que a gente possibilita que alguém que não abre nem fecha a mão possa segurar um garfo ou uma colher, né? Então, é um novo jeito de se ser indústria neste mundo, de se estar indústria. Participar do mundo, voltando para aquele primeiro conceito, atendendo demandas e não gerando demandas. Isso. Perfeito. Está posto aí o nosso convite, 23 de agosto, portanto, uma quarta-feira, né? O projeto já está em andamento, mas você que está nos assistindo, gostou da ideia, sua empresa, sua organização, seu produto, quer participar? Acho que se a gente conseguir gerar aí mais engajamento, mais naturalidade na hora de tratar desse tema, são todos muito bem-vindos. Se não, já agende-se para dia 23 de agosto poder estar ou no teatro assistindo pessoalmente ou assistindo pela TV Univates. E teremos um belo segundo evento aí. Parabéns, Amércio, pelo olhar, pela dinâmica que coloca na sua visão de mundo, né? Isso é muito legal e a gente tem que abrir espaço para empresas que entendem o quanto é importante fazer algo diferente e continuar sendo empresa, mas fazer algo diferente, fazer algo social. E aos cursos também, né? Muito obrigado para vocês e principalmente a você que nos acompanhou no tema de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui no Programa Centros TV Univates. Muito boa noite. Até lá. Tchau. 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 Tchau.